Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Com meu chapéu e óculos, aprenda comigo, vamos todos brincar Com meu chapéu e óculos, vamos nos divertir, eu sou o Blippi sim! Logo pela manhã, cheio de animação, eu visto minhas roupas e abro um sorrisão Eu pego meu chapéu, não há no mundo outro igual, e com meus óculos eu sou o mais legal E o mundo sorri pra mim, quando eu uso meu chapéu e óculos, aprenda comigo, vamos todos brincar Com meu chapéu e óculos, vamos nos divertir, eu sou o Blippi sim! Eu gosto de laranja e azul, me sinto como um super-herói E encaro os meus desafios sem vacilar Eu gosto de aprender, e sempre aprendo com muita diversão E toda hora é hora de brincar no chão E o mundo sorri pra mim, quando eu uso meu chapéu e óculos, aprenda comigo, vamos todos brincar Com meu chapéu e óculos, vamos nos divertir, eu sou o Blippi sim! Eu sou o Blippi sim! Eu sou o Blippi sim! Hehehe, sou eu, Blippi! Uou! E este carro está muito, muito sujo! Ei, eu sei de um lugar perfeito para lavar o carro quando ele está sujo assim Hehehe, vem comigo! Quando dirigimos um carro por aí E ele fica sujo Mas eu sei para onde ir Hehehe, hehehe Lava rápido, esfrega, esfrega, esfrega Lava rápido, com água e sabão Não esfregue bem E ele vai ficar limpinho Bem limpinho? Oh, 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 lava rápido Uou! O carro já está brilhando! Hehehe! Oh, 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 lava rápido Uou! Já estamos quase terminando! Do que mais precisamos? Um balde, toalha E água com sabão Lave o carro inteiro Esfregando com a mão Lava rápido, esfrega, esfrega, esfrega Lava rápido, com água e sabão Esfregue bem E ele vai ficar limpinho Oh, 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 lava rápido Lavar o carro é muito divertido! Oh, 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 lava rápido O que temos que fazer agora? Com a escova, esfregue os pneus E toda essa sujeira já vai desaparecer E o jato da água serve para enxaguar O carro está limpinho Pronto para rodar Lava rápido, esfrega, esfrega, esfrega Lava rápido, com água e sabão Esfregue bem E ele vai ficar limpinho Vem, limpinho Oh, 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 lava rápido Uau, ficou limpinho Oh, 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 lava rápido Muito obrigado por cantar comigo Oh, 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 lava rápido A bicicleta nos leva pela cidade Hoje o dia está lindo É dia de sol Explorar a cidade é tão legal Muitas coisas pra você ver Na bicicleta, passear por aí Olha o bosque, que lindo Sinta o ar bater Refrescando você Quero ver aonde você vai Com a sua bicicleta Por estradas e ruas Quero ver qual a sua meta Pedalar deixa suas pernas Com as pernas bem fortes Um exercício muito legal Conhecendo o campo e o litoral Muitas coisas pra você ver Na bicicleta, na bicicleta Na bicicleta, passear por aí Na bicicleta, na bicicleta Na bicicleta, na bicicleta Não esqueça do capacete Confira os pneus e a corrente também Pedalando com segurança Sinta o ar Sinta o ar bater Refrescando você Quero ver aonde você vai Com a sua bicicleta Com a sua bicicleta Por estradas e ruas Quero ver qual a sua meta Na bicicleta, na bicicleta Na bicicleta, na bicicleta Olha as plantinhas e árvores também Que cores tão lindas eu não canso de ver A terra é verde A terra é azul A terra é azul Proteja o planeta de norte a sul O nosso planeta é muito especial Então vem comigo Vai ser legal! Respeite a floresta Que nos fornece ar E dos animais Nós vamos cuidar As plantas ajudam Você a respirar Respeite o rio O oceano e o mar Todos nós devemos Fazer o certo Faça a sua parte E respeite o planeta Aqui na terra Temos tudo de bom Amigos, casa E plantação Aqui temos o ar E água pra beber No nosso planeta Nós vamos crescer Nas grandes montanhas Subir e descer Nesse lindo planeta Para eu e você Respeite a floresta Que nos fornece ar E dos animais Nós vamos cuidar As plantas ajudam Você a respirar Respeite o rio O oceano e o mar Todos nós devemos Fazer o certo Fazer o certo Faça a sua parte E respeite o planeta Respeite a floresta Que nos fornece ar E dos animais Nós vamos cuidar As plantas As plantas ajudam Flippi Flippi Tchau As plantas ajudam Ou Tchau